Tudo bom, Fernanda? Como você está? Tudo bom, tudo bom. Muito feliz, agradeço o seu convite para contar um pouco sobre esse evento. Realmente tem sido dias muito importantes e gratificantes, né? Ter essa oportunidade de acompanhar relatos de mulheres de todo mundo, realmente foi um aprendizado que é difícil até descrever, a gente fica muito emocionada. Eu quero que você conte pontos altos das discussões, né? Quais as principais críticas, queixas, o que foi colocado em relação a metas, a planos e perspectivas de evolução das mulheres participando em entidades sindicais, inclusive? Foram dois dias de discussões, né? Nós da CONTRAF viemos com uma delegação aqui para a Filadélfia, tem mais de 202 sindicatos do mundo participando, representando 73 países. O que chama muito a nossa atenção, não tem como não começar falando sobre isso, é que são mulheres ali de todas as formas, de todos os países, de todas as cores, mas os problemas são muito parecidos. Os problemas das mulheres trabalhadoras são parecidos no mundo todo. Então, os problemas de assédio, de assédio sexual, os problemas enfrentados pelas mulheres no encarreiramento, para alçar postos mais altos de trabalho, são muito parecidos ainda, pegando o mundo todo, né? Um mundo globalizado que acaba trazendo esses problemas muito próximos para todas. Então, foram dias, principalmente, de debate da violência contra a mulher. Foi muito ressaltado, muito colocado, a violência dentro dos locais de trabalho. Então, essa dificuldade para a seguição das mulheres, que hoje ainda não conseguem, no mundo todo, alçar postos mais altos dentro das carreiras. A gente sempre fala aqui do Brasil que as mulheres têm, inclusive, qualificações mais altas do que os homens, mas não conseguem crescer. Elas vão até um certo ponto, mas não passam dali. E a gente ouviu esses relatos que isso acontece no mundo inteiro. Lógico que quando a gente pega de países como Palestina, é uma realidade de violência contra a mulher ainda pior do que a nossa, é diferente, porque o Brasil também, infelizmente, é um dos campeões de assassinato, de feminicídio de mulheres no mundo. Então, nossa realidade, inclusive em comparação com o mundo, é bem chocante. Mas essa oportunidade é fantástica, né? Sim, você sabe que sempre que mulheres se juntam num congresso como este, ou sejam trabalhadoras ou sindicatos, essa questão do assédio, da violência contra a mulher é sempre pauta, né? É muito triste da gente ter sempre que botar isso em discussão, mas é muito importante que isso esteja em discussão, em debate, para a gente mudar essa realidade. Eu lembro de uma pesquisa, se eu não me engano, o New York Times fez uma pesquisa uma vez, perguntando qual é o principal medo de homens e mulheres. E os homens responderam que o principal medo deles era que alguém risse deles. Esse era o principal medo de homens. Homens têm medo de que outra pessoa ria deles. E entre as mulheres, o principal medo era ser violada, era ser estuprada, era ser morta. Então, assim, para ver o quão diferente, né, em termos de debate, quando se junta homens e quando se junta mulheres. Então, é isso, é muito triste que a gente tenha que discutir esse universo de assédios, mas é muito importante que isso esteja colocado em pauta. E como você coloca, é colocado em pauta por mulheres de todo mundo. Ou seja, é geral, né? Toda mulher sofre com isso em ambiente de trabalho. Quais as perspectivas, diante dessas conversas, diante de uma reunião tão importante com mulheres do mundo todo? Quais as perspectivas? Então, nós participamos há muitos anos aí dessa rede, né, internacional de... Não só de mulheres, mas nós também no setor financeiro e nos setores todos. Hoje, amanhã, está acontecendo, começou ontem à noite, o Congresso que aí traz todos os setores com pessoas do mundo todo. Mais de mil sindicalistas do mundo. Mas nesse de mulheres, principalmente, uma pauta que há muitos anos vem, a gente vem colocando, é a ratificação da Convenção 190 da OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho. No Brasil, tínhamos até, poucos meses atrás, nenhuma perspectiva de ratificação dessa convenção. Então, o que muitos sindicatos, nós, os bancários, conseguimos fazer foi começar a internalizar nas nossas convenções coletivas alguns artigos dessa convenção para a proteção das mulheres trabalhadoras. A gente sempre ficava, a gente chegava nesses congressos e via a relação ali de países com a convenção ratificada, e o Brasil ali, a gente pensando, é, por enquanto, nenhuma chance. Mas agora, em 8 de março, o Lula encaminhou para a ratificação, aí agora é um trabalho do movimento de mulheres também para falar com os parlamentares, explicar a importância dessa convenção, que é uma proteção para o mundo de trabalho, né? Então, ela cuida não só das mulheres, mas contra o assédio sexual, assédio moral e violência. No mundo do trabalho, a gente precisa que seja ratificada, não dá para o Brasil continuar atrás, mas agora a perspectiva realmente mudou. Tivemos, inclusive, a oportunidade de apresentar um projeto que temos na categoria bancária, que é o Basta, Não Irão Nos Calar, que é uma assistência jurídica para mulheres vítimas de violência. Então, já temos hoje, nas cinco regiões do país, com 12 sindicatos, chega a mais de 300 municípios, e mais, desde 2019, mais de 400 atendimentos a mulheres vítimas de violência, com medidas protetivas emitidas, mulheres que a gente acredita que realmente está salvando a vida dessas mulheres. Quando a gente consegue acionar os meios jurídicos, a gente sabe que ainda é muito difícil para essas mulheres chegarem e serem atendidas, nem as delegacias das mulheres funcionam como deveriam no nosso país. A gente sabe que vem agora toda uma transformação, o Ministério das Mulheres que está colocando isso, mas para chegar nesse Brasil imenso, demora. Então, é importante que a gente possa fazer esse papel de sindicato cidadão. Então, foi um dos pontos que a gente levou, colocou para as companheiras ali do mundo todo, esse projeto, para que outros sindicatos possam também atuar nessa proteção às mulheres. Porque o sindicato não atua separado. A gente, inclusive, criou esse projeto percebendo que muitas mulheres chegavam com reclamações para a gente de baixa produtividade, pautas no trabalho, que perdiam seus empregos, e quando você ia averiguar, isso era fruto de violência doméstica que estavam sofrendo. Porque é lógico, né? Uma mulher que sofre violência, ela não consegue chegar e trabalhar com tranquilidade, produzir como se nada tivesse acontecido. Então, cuidar dessas mulheres passa, sim, pelos sindicatos também. A gente teve a oportunidade de fazer essa fala, de levar para essas mulheres do mundo toda essa nossa experiência. Esperamos que outros sindicatos possam também trabalhar nesse sentido. O que a gente saiu dali muito fortalecidas foi realmente com essa direção única de uma apoiando a outra, pensando nessas experiências que elas trazem de várias áreas do mundo, assim como a nossa, e tentando melhorar a nossa atuação. Realmente, é muito triste que sempre apareça esse tema de violência com as mulheres, mas a gente precisa falar disso. Se a gente não fala, se a gente não entende o que é violência, esses números nunca vão cair. Eu falei agora há pouco que a gente olha os números no Brasil que são muito mais altos, pegando o mundo como um todo, porque é um dos países realmente que mais mata a mulher, apenas por ser mulher. E o que a gente precisa é que isso mude. É ruim olhar, mas ou a gente fala, ou a gente vai continuar com esses índices que só crescem. A gente teve mais uma vez, em 2022, um recorde de número de feminicídios e de violências contra as mulheres. Então, precisamos falar, precisamos combater cada vez mais. Então, falamos sobre a violência, falamos sobre saúde e segurança nos locais de trabalho, sobre o trabalho decente, que é importante também. Muitas mulheres trouxeram essa realidade dessa jornada dupla, tripla, que enfrentamos. Então, as mulheres ainda são cuidadoras, ainda são colocadas em cargos de cuidadoras. A gente tem, aqui no Brasil, inclusive índices que mostram que a gente quase não tem mulheres nas áreas de tecnologia, porque não somos educadas nessas áreas de tecnologia, de exatas, e a gente acaba indo muito para essas áreas de cuidado. Desde as formações universitárias, a gente já percebe uma diferença. Se pegar uma sala de enfermagem, quase 100% mulheres, numa área de engenharia quase 100% homens. É uma realidade que a gente precisa mudar e que, inclusive, pensando nesse pós-pandemia, quando a gente teve o mundo tecnológico vindo com muito mais força, o que está acontecendo nas nossas categorias todas é que está diminuindo o número de contratação de mulheres. E as mulheres hoje não têm essa formação. E o que a gente percebeu que é algo que a gente já vem tratando nas nossas mesas de negociação dos bancários é que vieram relatos de outros países do mundo sofrendo exatamente isso. Então, as mulheres são formadas para serem educadoras e cuidadoras não só aqui, mas no mundo todo. e no mundo todo. E a gente não vai ter os pontos